Quer aprender a ganhar dinheiro em dólar sem precisar aparecer? Veja o link na descrição. Vamos começar agora. Ele é legal. Onde conseguiu? Eu comprei o rifle de um amigo que conheci em Wyoming e ele disse, você só verá uma coisa dessas uma vez na vida. É para caçar búfalos. O calibre é 44-90. Esse foi o calibre mais poderoso feito em 1874. É tão poderoso que mesmo a 730 metros ainda era possível bater um búfalo. É. A caça ao búfalo era um grande negócio. Esse rifle tinha um tremendo impacto. E era a melhor escolha para esse grande jogo nos Estados Unidos. Em 1874, este rifle ganhou o prêmio Creedmoor, acertando 19 dos 20 alvos a 730 metros. É daí o termo sharpshooter, atirador preciso vendo o rifle sharps. Os caras que conseguiam atirar bem de longe eram os atiradores sharps, os que atiravam com sharps. Eu não sabia disso. Ele é muito legal e está em ótimo estado. Quanto você quer por ele? Quero 37 mil dólares. Ah, isso daí é uma arma, não é um carro. É extremamente raro. Para ser honesto, parece bem caro. Se importa se chamar alguém para dar uma olhada? É o modelo 1874. Ele é bem preciso. Você sabe o que deu essa precisão? É o mecanismo do bloco deslizante. É uma tecnologia especial e singular dessa arma. Quando tem um cartucho na câmara, a culatra sobe e sela o cartucho na câmara, impedindo-o de se mover. Por isso, a arma é tão precisa. Quando você atira e a arma dispara, tem uma grande explosão de pólvora, não é? É. Ela derruba o que acertar. Se você for um caçador de búfalos, essa é a arma perfeita. O 44-90 é um cartucho enorme. Se você atirar num búfalo com esse calibre, você não vai ferir, você vai matá-lo. A cor aqui atrás está um pouco diferente do que tem na frente. Mas eu não acho que isso seja tão importante, porque fica exatamente onde é manipulado. Então, dá pra imaginar que é por conta do uso excessivo. E ele é original? Com certeza é original. É também uma arma popular. Eu acredito que no Sharps Market, esse é provavelmente o modelo mais popular. Legal. E quanto acha que ele vale? Do jeito que está, nessas condições, devido à raridade, eu avaliaria entre 6 e 10 mil dólares. Bem, estou pedindo 37 mil, porque quando mostrei aos meus amigos, passamos mais de meia hora falando sobre o Velho Oeste e caça aos búfos. Pra mim, isso é o que mais tem valor. Eu sei que você ama, e eu acho que amor mesmo não tem preço. Mas essa é a opinião de um cara que trabalha como negociante de armas. Esse cara fala em sentar com os amigos e conversar horas sobre o que armas como essas fizeram. Isso não importa para os colecionadores. Eles querem comprar arma porque é um Sharps 1874. Você não precisa falar mais nada, a não ser que queira 37 mil dólares. E nesse caso, você vai ter que contar várias histórias. Parece que estamos muito longe do seu valor. Eu pago 6 mil dólares pela arma. Que tal subirmos para 15? Não, eu pago 6. Foi o que paguei por ele há alguns anos. A venda de armas caiu muito nos últimos anos. É com você, eu realmente não posso pagar mais do que 6 mil dólares. Acho que vou dar mais alguns tiros com ele. Legal. Obrigado. Tenha um bom dia. Até a próxima.